Hoje a gente vai mostrar para vocês uma casa de luxo no meio de um vale na Serra da Canastra, com cachoeira particular e a apenas um quilômetro para uma das mais lindas cachoeiras da Serra, que se chama Cachoeira do Quilombo. Vamos conferir como é que vai ser a nossa hospedagem por aqui? Tem muita coisa para mostrar para vocês. Hora de começar o tour pelo lugar que vocês mais gostam, o nosso quarto. Já começamos com a vista do vale da Serra da Canastra. Esse quarto acomoda duas pessoas. Todos os quartos aqui da casa têm ar-condicionado, então são muito confortáveis. Esse aqui tem até um guarda-roupa para a gente se organizar em relação às malas e tudo mais. E aqui uma sacada, uma sacada, uma varanda com vista. Ali tem um pergolado para a gente fazer fogueira à noite, um balanço. E a hidromassagem já está ligada. A piscina é aquecida, então no inverno também deve ser uma delícia. Estou doida para trocar de roupa. Vamos conhecer mais um quarto? Vou mostrar mais uma suíte para vocês, para vocês verem o quanto são bem parecidos, muito rústicos, todos com ar-condicionado, igual eu já contei para vocês. A casa aqui acomoda até 10 pessoas, muito confortavelmente. E todas as suítes têm acesso para a varanda. Agora eu quero mostrar para vocês também a terceira suíte. E essa suíte aqui, são três camas de solteiro, também com a mesma vista e dar acesso àquela varanda que a gente mostrou para vocês. Todos com essa pegada rústica, muito bonita. E agora, a cozinha, que eu sou cozinheira. Mentira. E a área de churrasco e outra varanda. É muito grande aqui, bora lá. Eu confesso que essa aqui, esses ambientes, eles, com certeza, para mim, foram os meus favoritos. A sala, muito rústica, esse sofá, tudo acoplado, né? Então, as pessoas, elas ficam juntas. Aqui, todo mundo é recebido com pãozinho de queijo, queijo canastra. Olha que o bolo está tão quente, que está até soando. São todo mundo, viu, gente? São todos. Fogão. Aqui tem todos os utensílios, olha aqui, que a gente precisa para cozinhar. Muita coisa mesmo. Sério. Tem também adega. Tem uma geladeira ali que vocês podem trazer cerveja. Deixa tudo bem geladinho. Ai, olha o que tem aqui. Quem lembra dessa misteira? Não tem coisa melhor do que isso. Sério, se você veio para Minas e nunca fez um pão com queijo, e presunto aqui. Você não sabe o que é bom. Tem muitas panelas. Tem airfryer, filtro de água. Nossa, é muita coisa, gente. Aleira elétrica. E aqui, uma super área de churrasco. Tem até uma máquina de gelo, olha. Tem vários gelos prontinhos. Partiu fazer uns bons drinks. E aqui, redes. Porque nada melhor que rede para descansar. E a vista. Vou falar da vista 500 vezes nesse vídeo, porque para onde a gente olha, é lindo. E vocês não sabem, aqui tem uma cachoeira, chama Cachoeira do Remanso. Ela não é aberta ao público, mas quem se hospeda aqui, tem uma trilha privativa que vai direto para ela. Eu ainda não posso fazer trilha no sol, então não sei se eu vou conseguir ir. Mas o Danilo com certeza irá para mostrar para vocês. É uma cachoeira que a gente ainda não conhece. A gente conhece 380 cachoeiras na Serra da Canastra. E essa ainda a gente não conhece. Então, imagina a ansiedade. Tem alguma coisa a reclamar? Vixe, gente, pensa um trem diferenciado. Olha essa vista. Só essa vista aqui, já apaga tudo. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então ela cobra um valor, né, o pessoal aqui da casa e você traz a comida e ela faz tudo pra gente, olha que delícia. Nosso cardápio do dia, frango carpira, tutu de feijão, carne na lata, arroz quiabo e aqui uma polenta de milho. Então isso facilita muito a nossa vida, a gente come uma delícia, esquece de cozinhar, perfeito. Agora é comer, né? Olha esse prato, gente. Eu coloquei o tutu, coloquei aqui quiabo, frango caipira. Eu amo moela e o Danilo ama carne na lata. Eu não sou tão fã, mas eu amo o cheiro. E olha o tamanho desse prato. E olha essa lista. Meu Deus. Vem pra Minas Gerais, vocês estão dando bobeira demais. Se vocês não vierem aqui, nossa, vai ser bom pra lá. Bora ali conhecer a Cachoeira do Quilombo. Só um quilômetro aqui da pousada. O Breno não tá podendo pegar muito sol e eu preciso mostrar essa Cachoeira pra vocês. Pra mim, top 10 da canastra. Vambora. Deu 900 metros certinho pra chegar até aqui. Ali embaixo, gente, tem um lugar que dá pra passar de carro 4x4 dentro d'água. Como choveu ontem, a água tá bem alta. Então eu vou passar a beia mesmo, arrancar os tênis e passar. Aqui em que tá de 4x4, dá pra passar. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo ali o volume d'água? Ó, a água tá bem alta ali. A entrada aqui da Cachoeira é 40 reais. Fica um pessoal na portaria do lado de lá. Quando você chega ali, eles vão te cobrar. São três quedas de Cachoeira. Linda, mas muito bonita mesmo. Então vale muito a pena. Bora conhecer. Gente, tem que entrar um barro mole aqui. Olha aqui. É por isso que eu falo. Vocês têm que se inscrever no canal mesmo. Vem cá só pra mostrar pra vocês que eu já conheço ela. Mas falei, não posso deixar de apresentar pra turma. Olha isso. E o Rio tá alto, viu? Bem alto. Vamos ver se eu vou conseguir atravessar ele aqui sem molhar os equipamentos. Eu não trouxe a bolsa. Estanque. Deixa eu ver se tem alguma coisa no bolso aqui, gente. Bora lá. Vixe, a água tá forte, viu? Bem forte. Olha, aqui é o inicio dela. Mas aqui são pequenas quedas lá em cima que são as quedas maiores. a gente vai até ali pra encontrar a primeira queda a segunda, não sei se vocês estão vendo é ali, e a terceira pra cima dela chegamos aqui, primeira queda da cachoeira do quilombo, olha que linda gente, tem uma queda aqui, uma queda logo acima e a terceira lá em cima, eu vou mostrar essas imagens pra vocês de drone, pra vocês verem a distância de cada uma e eu vou subir lá na terceira que pra mim é a mais sensacional agora a vista aqui pra todo lado é bonita, olha esse paredão show ou não é? bora, bora lá em cima aqui no meio do caminho, tem um mirante olha que lindo da primeira queda gente, aproximadamente um quilombo até lá depois vou contar pra vocês quanto que deu chegamos, terceira queda da cachoeira do quilombo essa pra mim, entre as top 10 como eu já falei é linda, a imponência dela é surreal só estando aqui pra você sentir a imponência dela a energia aqui também é muito bacana logo acima tem várias piscinas naturais vou mostrar tudo de drone pra vocês crescerem e é isso gente deixa eu aproveitar aqui e curtir um pouquinho doi ja oi Tchau. Tchau. Olha o charme que fica essa casa à noite. A piscina. A gente escolheu a cor azul, mas você pode escolher a cor. Tem várias opções. E o barulhinho de cachoeira, lá no fundinho. Vocês estão escutando? E você, senhor, o que você está fazendo? Gente, estou comendo essa carne na lata aqui. Tem pessoal cozinheira boa. Ela está arrequentando o almoço aqui. Nós trouxemos comida, mas a gente optou por esquentar a comida dela, que com certeza vai ser melhor que a nossa. Não, mas está bom. Também trouxemos uma cervejinha, que tem uma cervejeira. A cerveja fica muito gelada. E com esse barulhinho de cachoeira, finalizando a noite aqui. E com esse barulhinho de cachoeira, finalizando a noite aqui. Bom dia, para quem acordou se alongando. Como é que está a situação aí? Está feio. O Danilo está com dor na coluna. Está duro, hein? Olhei. Ah, agora foi. Vou pegar um pãozinho de queijo. Massar ele para comer gostoso. O que o menino come? Aham. Bolinho. Bolinho de mim. É de mim? Minho. Aham. Bolinho, cafezinho, com queijinho. Bonitinho. Oh. Bonitinho. Não, bonitona. Bonitona? Não diminutivo não para ela. Depois de um cafezinho da manhã, bora ali conhecer a cachoeira do Remanso. Gente, menos de 500 metros daqui a gente já vai chegar nela, trilhazinha fácil. Bora lá. Depois de 300 metros de trilha, agora é a hora de a gente nadar para chegar até a cachoeira ali. Deixa eu mostrar para vocês, vocês conseguem ver daqui. Bora. Aqui é raso. Agora ficou forte. Uhul. Olha, a cachoeira está ali. Tem uma prainha enorme aqui, olha. Olha, a cachoeira está ali. Se inscreva. 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 Bora.